E ae pessoal, Worldap Zero na Águia, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar trazendo um assunto um pouco polêmico, mas que às vezes, cara, enche o saco, vejo muita gente criticando a Game Loft, chama de Bug Loft, Lixo Loft, 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 maluco, vou expressar aqui minha opinião sincera, algo particular que eu tenho comigo, que é assim, o jogo, o MC5 em especial, cujo qual é o alvo aí da maioria dos usuários, tem bug? Tem, beleza, beleza, precisa trabalhar em cima para corrigir? Precisa, de acordo. E a Rockstar? E o GTA V? E o Super Mario? Sei lá, não tem bug também? Quantos bugs existe no GTA V? Inúmeros. Até hoje o pessoal acha bug. E a Game Loft e a Rockstar corrigem, você vê correção, eles corrigem um entre o outro, porque é natural de todo jogo ter bug. Galera, para desenvolver um jogo desse, não é um mês, entendeu? São vários e vários anos de desenvolvimento. E é claro que, meu, você tem que trabalhar a física do jogo, toda a lógica por trás disso, requer um desenvolvimento fudido. Mas, e aí? Por que vocês só cobram da Game Loft? Claro, porque Mandar Combat é um dos jogos mais jogados, obviamente, mais explorado, né? Ele é um dos mais explorados, porque a pessoa fica o dia inteiro ali, o dia inteiro tem sala cheia, tem gente jogando. Então, assim, galera, para de criticar e tenta, de alguma forma, somar, contribuir. Não vejo ninguém indo em fórum, sei lá, mandando um e-mail para os desenvolvedores, tirando um print e falando, ó, corrija isso daqui, cara, isso, aquilo, fazendo petição, sei lá. Ninguém faz isso, entendeu? Só vejo o pessoal reclamando, eu particularmente não reclamo. Tem bug de faca? Tem, beleza. Mas o que você faz para corrigir? Vai ficar só reclamando, xingando, colocando o hashtag bugloft? Você tem que fazer a diferença. Essa é a minha opinião, entendeu? Eu não quero fazer a diferença. Nesse aspecto, não. E o que eu faço para contribuir? Não faço nada, por quê? Eu não quero fazer a diferença, entendeu? Mas eu também não critico. Então, se você não quer fazer a diferença e não quer contribuir, não critique. Você não está no direito, entendeu? Até, em partes, você está no direito, sim. Porque você é um consumidor, né? Tem gente que comprou o jogo quando era pago. Tem gente que compra os recursos do jogo, a armadura, isso e aquilo, jogador poderoso. Beleza, você está no seu direito de consumidor. Mas quando você compra um aparelho e esse aparelho está com problema, o que você faz? Você reclama? Você xinga muito no Twitter? Não. Você vai lá e faz acontecer. Você manda um e-mail, você entra em contato, faz isso e aquilo. Eu não vejo os fãs do MC5 fazendo isso, infelizmente. Se vocês não fazem isso, não fazem a diferença, logo vocês não têm poder para criticar, cara. Bug, que nem eu falei, tem. Tem no GTA, tem no Watch Dogs, tem no Battlefield. Tem em todo jogo. Todo jogo que você falar aí. Fala um que não tem bug. Descreve aí nos comentários para mim. Não tem, cara. Todo jogo tem bug. Se conforma. Se conforma. Se é para fazer a diferença, cara, beleza. Reclama aí e fica Vonks. Mas é para fazer a diferença mesmo, entendeu? Aí você vai estar no seu direito de reclamar. Agora, meu, no que adianta você reclamar do governo e não ir para a rua, né? Entendeu? É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Você só está sendo um falador. Então essa era a reflexão que eu queria trazer hoje. É meio que um desabafo, porque às vezes eu vejo gente mal orientada, entendeu? Reclamando toda hora, reclamando da vida. Sendo aquela pessoa chata, sabe? Não todos, galera. Isso eu não estou generalizando. Mas ultimamente eu peguei uns casos aí no Facebook, em umas páginas que eu curto e tal. Que até fez eu parar para pensar nisso. E hoje eu cheguei e falei, meu, vou fazer um vídeo sobre isso. Eu sei que talvez eu afete muita gente. Mas, meu, é opinião pessoal. Opinião. Minha opinião, como eu disse, diverge de um monte de pessoas. Mas, cara, é a realidade. Não inclui estampada na cara. Poderia estar aqui sendo conivente, né? Boogie Loft, lixo, papapá. Vou fazer um monte de vídeo aqui, metendo o pau, os desenvolvedores. Mas, mano, eu sei como que é desenvolver um jogo assim, entendeu? Eu nunca desenvolvi, mas deve dar um puta trabalho. Senão haveria milhares de Modern Combat disponível. Haveriam milhares de codes. Milhares de Battlefield. Milhares de GTA. Não é todo mundo que tem culhão, não, para fazer isso, entendeu? A gente tem que respeitar e apoiar. E se você for reclamar, reclame fazendo a diferença. Faça algo aí pela comunidade. Olha lá, essa atualização aí, foi eu que consegui. Eu fui lá no fórum, debati, consegui contar de um desenvolvedor. Expus, juntei 20 pessoas para ir lá reclamar, sei lá, fazer uma petição online. Que merda que seja. Então, faça a diferença. Essa é a minha reflexão hoje. E eu quis fazer esse vídeo aí. Vai sobrar um minutinho aí de gameplay rolando. Essa gameplay aí eu estava jogando com Fortes. Ele entrou na partida. Está como o Right Horse, cavalo branco. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comente, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva e comente aí qual a sua visão sobre isso. Entendeu? E qual a sua opinião? Como a gente poderia mudar esse panorama atual? Que, claro, não me satisfaz. Mas, eu, que nem eu falei, eu não quero ser o diferentão. Não quero ser o diferentão. Eu estou simplesmente aqui. Eu quero jogar, fazer meus vídeos, colocar no YouTube, entreter vocês. Porque isso já dá um puta trabalho. Aí ser YouTuber, ativista, aí já não é comigo, tá ligado? Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Até a próxima e me falo. Tchau. 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 Obrigado.